Cerca de 70 bombeiros militares participaram da audiência pública no auditório Antonieta de Barros. O objetivo é unificar em uma única matéria todos os projetos apresentados que propõem alterações na legislação com o intuito de garantir mais segurança aos eventos públicos e em casas noturnas. Nós temos nove projetos, oito de origem parlamentar e um de origem governamental. Esperamos que nessa audiência pública, onde tem a intenção de ouvir a sociedade, Uma vez por todas, o Estado de Santa Catarina tem uma legislação que garanta a segurança das pessoas nos seus momentos de lazer. O grande impasse no projeto é o fato de dar poder de fiscalizar e lacrar casas noturnas irregulares aos bombeiros militares. Alguns parlamentares queriam que esta garantia fosse repassada também aos bombeiros voluntários. O poder de polícia não poderá ser passado, evidentemente, para o voluntário, porque ele é típico de alguém investido em cargo em função pública. Mas os convênios que forem firmados com as municipalidades poderão dar uma interpretação mais clara quanto a isso e até mesmo dando mais força para que a municipalidade também possa intervir nessas situações. Os debates sobre segurança em casas noturnas ficaram mais intensos depois da tragédia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 200 pessoas morreram em consequência do incêndio na Boate Kiss. Hoje nós temos capacidade fiscalizatória, mas não temos coercibilidade. E essa legislação amplia a nossa capacidade de ação e agiliza os processos. Portanto, é muito importante para todos os catarinenses. Amanhã, o projeto deve começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com a expectativa que, antes do recesso, ele seja aprovado no plenário.